Ó meu primo, pode chamar as mulheres tudo aí, que eu tô com o dinheiro, recebi minha aposentadoria Vou pegar meu carro agora e tô partindo pra aí, viu? Tá todo mundo aí? Tem minha vida boa? Tô chegando, viu? Pode chamar as novinhas, ei, só novinha, viu? Cavalo velho e capinou, você já me conhece, sabe como é que eu sou, entendeu? Tô chegando aí, vou pegar o carro aqui agora Ó meu primo, meu primo, toca pro miti, miti, toca pro miti Onde é que foi, meu primo? Vou fazer o pix aqui, vou fazer o pix aqui Chegou aí, chegou aí Valeu, meu primo, valeu, meu primo Onde é que foi, meu primo? O meu primo, meu primo, solta logo esse pisapé que eu já tô ficando bem É o samba do coroa O swing apocalíptico para o seu paredão Traga minha pintura e meu caldo de sururo Traga minha pintura e meu caldo de sururo É o samba do coroa, vai do norte até o sul Samba do coroa, vai do norte até o sul Esses samba coisas eu vou pra frente e vou pra trás Esses samba coisas eu vou pra frente e vou pra trás Já tô ficando bem, vou mostrar como é que faz Já tô ficando bem, vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz Eu trago a minha pitua e meu caldo de sururu Trago a minha pitua e meu caldo de sururu É o samba do coroa, vai do norte até o sul Esse samba gostoso, vambá vem e vai voltar Esse samba gostoso, vambá vem e vai voltar Já tô ficando bebo, vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que vai, vai, vai A menina já tá bebo aqui, ó Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que vai, vai, vai Quer subir? Pode subir, pode subir Eu vou mostrar como é que vai Só meu primo, só meu primo, eu tô ficando É o samba do coroa, é o samba apocalíptico Eu, mulher, ô, mulher, tira tudo isso aí, mulher Trago a minha pitua e meu caldo de sururu Trago a minha pitua e meu caldo de sururu É o samba do coroa, vai do norte até o sul É o samba do coroa, vai do norte até o sul Esse samba é gostoso, vambá vem e vai voltar Esse samba é gostoso, vambá vem e vai voltar Já tô ficando bebo, vou mostrar como é que faz Já tô ficando bebo, vou mostrar como é que vai Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que vai Vai, vai A menina está brilhando aqui, ó Eu vou pra frente e vou mostrar Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que vai Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que vai Pra galapitu e meu caldo de sururu É o samba do coro, água do norte até o sul O samba do coro, água do norte até o sul Esse som é gostoso, vou pra frente e vou pra trás Já tô ficando perigo, vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou mostrar como é que faz Vai, 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 vai Eu vou pra frente e vou pra trás É o samba do coroa Meu primo, meu primo Até que a gente já tá vivo também O Sônia traga a chave do pastinho É o samba juiz, é o samba do coroa Samba do seu qualidão Samba de cachoeira A loja de barreiras é pra gente Samba do coroa A loja de barreiras é pra gente